Olá, iniciamos a obra-prima de hoje com o Concerto Grosso número 5 do compositor Georg Friedrich Handel. Handel contribuiu para o desenvolvimento de todos os gêneros musicais de sua época, tanto vocais quanto instrumentais. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e o violinista Paulo Bozizio, o Concerto Grosso número 5 de Georg Friedrich Handel. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. 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 Amém. 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 Ouviremos agora, de Félix Mendelssohn, o Concerto para Orquestra de Cordas e Violino. Mendelssohn foi um dos mais importantes compositores de sua época e compôs este concerto quando tinha apenas 13 anos de idade. Como solista dessa obra, teremos o violinista Paulo Bozizio. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o Concerto para Orquestra de Cordas e Violino, de Mendelssohn. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Roméca de Porto Alegre. Faustra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos agora, com a Orquestra de Porto Alegre. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ea Rosa Sinfônica de Porto Alegre, a Orquestra de Porto Alegre. Ane Percy Paraissora Sinfônica daen tudo isto. Ea 13. A that Ezra-Sei pública de Porto Alegre. Agora, com a Orquestraочка, de Formosa. SEC gatheramente a 즐 Amém. 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 Ouviremos agora a Sinfonia nº 8 em ré de Félix Mendelsohn. Este é um dos primeiros e mais bem sucedidos trabalhos do compositor. Ele compôs essa obra também na adolescência, assim como o seu concerto para violino. Sob regência do maestro Paulo Bozizio, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta a sinfonia nº 8 em ré de Félix Mendelsohn. Amém. 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 Amém.